Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a Dr. Teodoro Cardoso e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, agradecer a vossa presença. Já temos dialogado ao longo dos últimos anos, haverá algumas matérias recorrentes e outras novas. Eu, antes de começar a colocar as questões diretamente, e tenho questões que são até direcionadas para diferentes pessoas, não todas, mas gostava de responder, de certa maneira, a alguns comentários aqui da estimada amiga e colega deputada Inês Domingos. Muito rapidamente, este Governo em 4 anos apresentou 4 orçamentos. O Governo PS e CDS, em 4 anos, apresentou 12 orçamentos. E não há nenhuma ilegalidade. Portanto, esta ideia de que fazemos truques, não. As cativações sempre existiram, portanto, a flexibilidade na gestão orçamental sempre existiu e, portanto, há, é uma diferença no rigor, é que nós acertamos nas previsões e o Governo anterior não acertou nas previsões nunca. Primeira ideia. Segunda ideia. Segunda ideia. Vamos ver se a gente esclarece sobre a discrepância descoberta pelo tal, entre o déficit que está, digamos assim, que resulta dos mapas orçamentais e o déficit previsto pelo Governo. Meus amigos, os mapas orçamentais estabelecem tetos de despesa e previsões de receita. O que é que isso significa? Que a despesa não pode ser ultrapassada, mas a receita pode. O que significa que o déficit que resulta dos mapas orçamentais é o déficit máximo que o Governo pode ter no ano orçamental, se não fizer retificativo. Mas o déficit que o Governo prevê é sempre menor. E é sempre menor porquê? Por duas razões essenciais. Uma, porque em relação aos projetos de investimento público, aquilo que tem que estar no orçamento de Estado é a autorização de despesa, mas o investimento público não é todo executado durante o ano orçamental. E o segundo é as cativações que sempre existiram. E como a Sra. Presidente acabou de dizer, e muito bem, só agora é que foram descobertas. Bom, há gente que foi aprendendo de finanças públicas com estes anos, não é? Mas quem já anda nisto há muitas décadas, como é o meu caso e o da Dra. Teodora Cardoso, sabemos que isto sempre existiu e é um mecanismo de gestão orçamental. Bom, mas eu no fundo queria era colocar questões ao Conselho de Finanças Públicas e é para isso que aqui estamos. E portanto queria, e vou direcioná-las, digamos assim, para ser até mais fácil. Começo por uma nota de enquadramento. O PS defende, obviamente, a importância do Conselho de Finanças Públicas e existir uma entidade independente que avalie criticamente. Estamos de acordo com algumas das vossas críticas, discordamos com outras. É natural. Eu começava por uma nota de enquadramento adicional que é dizer o seguinte, e esta eu dirijo ao Dr. Jorge Copitz, por razões que perceberão. O Conselho de Finanças Públicas não analisa o impacto das propostas de alteração que vão ser apresentadas em especialidade e que já estão a serem apresentadas em especialidade e que têm impacto, obviamente, no déficit. Há outras instituições, e é por isso que eu dirigia, sobretudo ao Dr. Jorge Copitz, porque ele tem essa experiência internacional, há outras instituições que o fazem. Será que não poderíamos começar a pensar nisso para Portugal? É que o Governo apresenta uma proposta de lei do Orçamento do Estado, mas depois, em especialidade, que é que vai começar agora, vamos começar a discutir isso e a votar isso para a semana, todas as propostas, inevitavelmente, são ou para aumentar a despesa ou para reduzir a receita. Todas as propostas que vão entrar, ou grande parte delas, à exceção talvez aqui do grupo parlamentar do Partido Socialista, nós temos propostas que também aumentam a receita, mas a oposição à direita e os partidos à nossa esquerda fazem essa análise. Segunda, indo agora para as questões mais em detalhe. Vamos, e esta eu dirigia, sobretudo ao professor Paulo de Gros, por razões que também perceberão. Nós temos no âmbito da União Europeia um complexo de regras orçamentais. Temos a regra sobre a redução da dívida pública para países que têm dívida assistiva, temos a regra da redução do saldo orçamental estrutural em relação ao objetivo de médio prazo, temos a regra do crescimento nominal da despesa primária. Ora bem, isto são várias regras. A minha primeira pergunta é, e vocês dizem basicamente no vosso relatório, como se a primeira, mas a segunda e a terceira não. Mas qual é a mais importante, do vosso ponto de vista? É que esta complexidade, portanto, esta complexidade é excessiva. Eu penso que ao nível da União Europeia está-se a tentar reduzir esta complexidade. E de facto a dívida, a redução do peso da dívida, parece, mas gostava de saber a opinião, que é uma das mais importantes, porque não interessa nada ter um déficit baixo se a dívida, por razões quaisquer, como no passado, aconteceu em Portugal, dispara. Portanto, esta era a primeira. E a segunda questão era sobre o objetivo de médio prazo. Eu não sei se o Conselho de Finanças Públicas, isto é para a doutora Tirol Cordoza e também não sei se o Conselho de Finanças Públicas está a acompanhar, porque eu acho que devia e espero que esteja, a discussão europeia sobre, e vamos falar de maneira que os portugueses entendam, sobre qual é o nosso objetivo de médio prazo para as finanças públicas. É termos um saldo estrutural de mais 0,25, como temos agora, ou de menos 0,5. Isto é fundamental, porque a lógica da Comissão Europeia, aliás isto não está escrito em regra nenhuma, está escrito no VADEMECUM do Programa de Estabilidade, é que, bom, este país está altamente endividado. Então vamos apertar, vamos pôr um objetivo de médio prazo muitíssimo maior e vamos apertar e ter uma política contra-acionista. E esta é a pergunta adicional. A política orçamental é neutra, apresentada pelo Governo, vocês dizem, e muito bem. Será que devia ser contra-acionista? Para termos um objetivo de médio prazo de mais 0,25 daqui a uns anos, termos um saldo primário de cerca de 4% ou mais de 4% daqui a uns anos? Ou seja, será que um país que viveu 4 anos de austeridade, viveu desemprego, viveu falências, que está a reduzir o déficit e a ter um déficit praticamente equilibrado, está com uma trajetória sustentável da dívida pública e isto é reconhecido por todas as instituições internacionais e, portanto, não precisamos que o PSD concorde ou discorde disto. Todas as instituições internacionais, todas as agências de rating sabem que nós estamos no bom caminho. Mas há aqui uma questão adicional que eu coloco também ao conceito de finanças públicas e é a grande análise das finanças públicas que é essa que interessa aqui fazer, que é saber se poderemos ou não esperar que, ao nível da União Europeia, que se comece a lidar com problemas que vão ser já sentidos com a Itália. Itália tem um orçamento que foi reprovado pela União Europeia e Itália tem um rácio da dívida no público superior a Portugal. E, portanto, há uma conversa que neste momento está adormecida, quer em Portugal, quer nos fóruns europeus, que é, digamos, a solução para uma dívida excessiva. Eu sei que, por exemplo, o professor Paulo de Gros também falou nos Eurobonds e nessas formas de arranjar soluções europeias, aceitos por todos, não é? Portanto, não estamos aqui a falar em negociações unilaterais, nada disso. Estamos a falar em resolver problemas à escala europeia de países altamente endividados. A última nota, usando a tolerância também dada anteriormente, sobre a lei de enquadramento orçamental. Eu vejo aqui uma certa contradição porque eu penso que, inequivocamente, a lei de enquadramento orçamental tem vários aspectos positivos. Mas em relação ao quadro plurianual de programação orçamental, o que a lei prevê, e como vocês dizem, a nota de pé de página, ou o texto, é certo, é que só vale para o ano seguinte. E, portanto, vocês dizem basicamente o seguinte, isto tem sido completamente ineficaz, e usam a expressão ineficaz, o jovem adjetivo, e tem esperanças, eu aí sou muito mais cético, eu não tenho esperanças nenhumas com a atual redação desse articulado, porque só prevê um limite ao ano seguinte, não prevê mais limite nenhum. E, portanto, ficaria por aqui para já. Muito obrigado.